Há quatro xícaras no balcão, todas viradas para cima e escondendo o mesmo número de doces embaixo. Perto de cada uma, há uma placa que diz quantos doces estão embaixo. Os sinais são 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 e 7 ou 5. Apenas um desses sinais está correto. Quantos doces há embaixo de cada xícara? Como apenas um sinal está correto, o número certo não pode aparecer duas vezes. Caso contrário, mais de um será verdadeiro. Isso significa que há oito doces em cada xícara. O Lucas participou de um experimento científico, mas algo deu terrivelmente errado. Ele acabou em um lugar onde não havia nada além de três portais. Um deles levava a um deserto polar na Antártica. O segundo se abria em uma caverna vulcânica cheia de lava derretida. E atrás do terceiro havia a Era dos Dinossauros, com enormes diplodocos vagando por lá. Qual portal o homem deve escolher? O Lucas congelaria rapidamente em um deserto polar. A lava derretida nem é uma opção. Mas os diplodocos são totalmente inofensivos para as pessoas. Só comem plantas? Observe atentamente a imagem e diga qual destas pessoas é canhota. É o garçom. É mais fácil para um canhoto segurar a bandeja com a mão direita e lidar com a comida e as bebidas com a esquerda. O detetive Henrique estava se preparando para o trabalho quando ouviu gritos vindos da casa vizinha. Ele correu para lá. A porta estava trancada. O homem teve que chutá-la várias vezes antes de abrir. Ele encontrou a vizinha, a Ana, na sala de estar, que estava amarrada a uma cadeira. Oh, estou tão feliz que você me ouviu gritando. Uma hora atrás, um homem bateu na minha porta e disse que era a eletricista. Mas assim que o deixei entrar, o cara me amarrou e levou todas as pinturas de valor inestimável que eu tinha ganhado do meu avô. E então ele simplesmente fugiu. O detetive Henrique teve que prender a mulher por encenar o roubo. Como ele sabia? Quando o Henrique tentou entrar na casa, a porta estava trancada por dentro. Quem poderia fazer isso se a Ana estava amarrada e o ladrão supostamente saiu correndo de casa? Você tem cinco pedaços de corrente e cada um é feito de três elos. Além disso, tem que fazer uma longa com essas cinco peças. Soldar um elo aberto custará três reais. E quebrar um aberto, um real. Você pode fazer uma corrente longa se tiver apenas quinze reais. Primeiro, pegue um pedaço de corrente e quebre todos os três elos abertos. Isso vai lhe custar três reais. Em seguida, conecte as quatro peças restantes com esses elos abertos. A soldagem deles custará outros nove reais. No total, você pagará apenas doze reais. No meio de um longo voo, dois passageiros se levantaram e começaram a ameaçar a tripulação e os passageiros. Eles exigiam cinco milhões e um helicóptero, já que dois criminosos tinham licença de piloto e sabia pilotar a máquina. Quando o avião pousou no aeroporto mais próximo, os passageiros receberam tudo o que haviam pedido. Mas ao entrarem, não conseguiram fugir e foram capturados pela polícia. Por que eles não conseguiram ligar o helicóptero se ele não tinha nenhum problema técnico? O helicóptero estava bem, mas não havia combustível no tanque. O Michel se perdeu enquanto caminhava na floresta. Depois de horas vagando, ele finalmente viu uma casa de aparência estranha que parecia deserta. Mesmo assim, o cara resolveu tentar a sorte e pedir informações. Mas quando entrou, a porta se fechou atrás das costas dele com um grande estrondo e ele ouviu uma voz. Você entrou em minha casa sem ser convidado. Não vai sair facilmente. Depois disso, o rapaz se viu em uma sala com três portas. A voz lhe disse que apenas uma daquelas portas o levaria à liberdade. Atrás da primeira havia lobos famintos. A segunda escondia um lobisomem furioso. E atrás da terceira porta, uma enorme e furiosa fogueira. Qual passagem é segura? O Michel deve esperar até que a fogueira se apague e sair de casa pela terceira porta. O que geralmente acontece com as plantas nas aulas de matemática? Elas crescem com as raízes quadradas. Um homem entrou em uma sala e viu três portas. A primeira tinha uma placa na qual se lia. Para o pântano. Na segunda havia um bilhete. Cova do leão. E a terceira não tinha placa alguma, mas o homem sabia exatamente para onde ela levava. Como? Era a porta pela qual ele havia entrado. Um bebê-girafa dobrava de altura todo mês até alcançar o tamanho de seu pai. Esse processo durou dez meses. Quantos meses ele levou para crescer metade de sua altura atual? Nove meses. Agora, observe estes dois caras. Na sua opinião, qual deles não irá sobreviver? Certamente o da esquerda. O estilingue pode machucar o que está à direita, mas o cara vai sobreviver. Agora, se ele sair de cima da placa de madeira, o outro vai cair imediatamente no abismo. Um homem rico, o Tomás Gomes, desapareceu em sua própria casa. O detetive escalado para o caso encontrou um bilhete na cena do crime. Lá dizia 1º de janeiro, 7 de outubro, 2 de março, 5 de junho. O detetive adivinhou que o nome do criminoso estava escondido no bilhete. Os suspeitos eram o Júlio Gomes, filho e herdeiro do ricaço, a Júlia Gomes, esposa do homem, e o João Almeida, funcionário da casa. O detetive deduziu o nome do culpado rapidinho. Você consegue fazer o mesmo? As supostas datas, na verdade, indicam as letras necessárias nas palavras. Por exemplo, 1º de janeiro significa a primeira letra da palavra janeiro, J, e daí por diante. Então, parece que o João Almeida tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do Tomás. Um estudante colocou sua prova final em cima da pilha onde estavam as de seus colegas. O professor disse para ele Eu vi que você estava colando na prova. Você será automaticamente reprovado. Estranhamente, o aluno simplesmente voltou para sua carteira. Quando as notas das provas foram anunciadas, ele descobriu que tinha tirado um A. Como isso é possível? O professor não sabia quem era o aluno. Por isso, ele avaliou a prova dele da mesma forma que as demais. Você está jogando tênis de mesa quando sua bola cai em um cano estreito de metal que está dentro de um piso de concreto. Como você pode tirar a bolinha do cano se tem apenas sua raquete, uma garrafa cheia de água e seus cadarços? Despeje a água da garrafa dentro do cano e a bola vai boiar até a superfície. Você tem uma equação feita com palitos de fósforo. 6 mais 4 igual a 4. Mude apenas um palito para tornar esta operação verdadeira. É preciso tirar um palito do sinal de mais e colocá-lo no 6 para formar um 8. Aí você terá 8 menos 4 igual a 4. A famosa e jovem cantora Brisa, que gravou seu álbum apenas seis meses atrás, foi convidada para se apresentar em um show. Mas quando foi a vez dela de cantar, não apareceu no palco. Ela foi encontrada desmaiada no chão de seu camarim. Quando a polícia chegou, interrogou três outras cantoras que haviam se apresentado naquele dia. A Camila disse, Sou nova no show business, então vim ao camarim da Brisa para pedir um conselho, mas não ataquei ela. A Escarlate exclamou, Meu irmão caçula é fã da Brisa. Há anos que ele ouve as músicas dela. Eu até peguei um autógrafo dela para ele. E a Sofia falou para a polícia, Nem vi a Brisa. Eu estava nervosa demais antes de entrar no palco, então nem saí do meu camarim. Quem atacou a Brisa? Foi a Escarlate. Ela disse que o irmão era fã da Brisa havia anos, mas a cantora gravou sua primeira música apenas seis meses atrás. Vou dar três pistas e sua missão é encontrar um número de quatro dígitos. O primeiro dígito é inútil. O segundo e o quarto são imagens espelhadas um do outro. O terceiro é metade do segundo. O número é 0848. Zero é um número inútil. Os oito se espelham. E o quatro é metade do oito. Raramente encostam nela, mas ela só fica presa. E se você for sábio, a usará só quando for necessário. O que é? É a sua língua. Agora há três homens sentados no parque. Está vendo este cachorrinho aqui? A qual dos caras ele pertence? O cara do meio. Veja, ele tem uma coleira. Estes jovens, Ícaro, Nando e Lucas, são jogadores de basquete. Eles estão se preparando para o jogo no vestiário. Qual deles é o Nando? Só pode ser este cara aqui. O único que não está calçado. Vejam, os tênis dele estão no armário que está identificado com o nome Nando. Gisele estava passeando por uma floresta e se perdeu. Ela ficou vagando por horas até encontrar a casa de uma bruxa. A feiticeira estava ocupada preparando um novo feitiço e tinha um enigma para Gisele. Se a garota conseguisse resolvê-lo, ela a ajudaria a sair da floresta. Mas se a Gisele errasse, teria que ficar com a bruxa para sempre. Pois bem, a bruxa tinha seis tubos de ensaio. Os primeiros três estavam vazios e os últimos três estavam cheios. Para o feitiço dar certo, os tubos precisavam estar alternados. Um cheio, um vazio, um cheio e assim por diante. A Gisele tinha que resolver esse problema, mas ela só poderia tocar em um dos tubos. Como ela conseguirá fazer isso? Basta pegar o quinto tubo e despejar o líquido dele dentro do segundo tubo. Um banco foi roubado em uma noite de sexta-feira. Não havia clientes nem sinal de arrombamento, o que significava que o roubo havia sido cometido por um dos funcionários. O crime havia sido descoberto pelo gerente do banco, o Pedro. Havia três principais suspeitos, Camila, Mauro e Milena. Os três disseram que não estavam perto do cofre, mas um deles estava mentindo. Quem está mentindo? Preste atenção nas pegadas. Estas aqui devem pertencer ao Pedro. Mas há outras que parecem ser de um calçado de salto alto. O Mauro está usando tênis e a Milena está usando sandálias baixas. A Camila é a única que está de salto alto. Então, as pegadas provavelmente são dela. Ela está mentindo. Nicole tem quatro filhas e um filho. A filha mais velha se chama Ana. Ela é uma artista. A segunda se chama Diana. Ela é uma atleta. O nome da terceira filha é Adriana. E ela adora cozinhar. Mariana é a quarta filha e adora ler. O irmão delas é o caçula da família. E se chama Adam. Como o nome dele está relacionado aos nomes de suas quatro irmãs? As primeiras letras dos nomes das meninas formam o nome do Adam. Aqui está mais um enigma de família para você. A Rafa é irmã da Bela. A Bela é irmã da Selma. E a Selma é mãe da Rúbia. O que a Rúbia é da Rafa? Se a Rafa é irmã da Bela e a Bela é irmã da Selma, as três são irmãs. Como a Rúbia é filha da Selma, então tanto a Rafa quanto a Bela são tias da Rúbia. Sendo assim, a Rúbia é sobrinha da Rafa. Observe estes três amigos na praia. Qual deles é um robô? Só pode ser esta jovem aqui, de biquíni vermelho. Está muito quente por lá e todos estão suando, menos ela. Isso é muito estranho. A polícia invadiu três apartamentos à procura de um robô. Em qual dos apartamentos ele mora? Veja, há dois frascos de óleo de máquina no banheiro. Aposto que esta casa é do robô. E nesta foto, você consegue identificar o robô? É verão e todos estão usando shorts e biquíni. Menos este cara aqui. Ele está usando calça comprida, jaqueta e até luvas. Ele só pode estar escondendo o próprio corpo. Pra mim, ele é o robô. Aqui está uma foto de pessoas sentadas em uma cafeteria. Encontre o robô. Só pode ser esta moça aqui, já que ela não está comendo nem bebendo nada. Adivinha por quê? Robôs não podem comer comida de humanos, é claro. Vamos dar mais uma espiada na casa dos outros. Uma destas salas pertence a um robô. Mas qual? Só pode ser esta aqui. Veja, tem um monte de parafusos e peças metálicas dentro do armário. Depois de descolar uma grana, a Nádia resolve alugar um quarto no hotel da cidade para descansar um pouco. O gerente oferece três opções de quarto para ela. Ajude a moça a escolher a melhor opção. A vidraça da janela do primeiro quarto está quebrada. Isso é perigoso. E tem um zumbi escondido debaixo da cama do terceiro quarto. É melhor ela escolher o segundo. Nádia se tranca dentro do quarto. Ela abre a janela e fica ali perto, respirando ar puro. De repente, ela joga alguma coisa pela janela e desmaia pouco depois. Isso é um mistério, pois ela é perfeitamente saudável e ninguém fez nada com ela, pois a porta está trancada. Encontre uma explicação lógica para o incidente. Nádia resolveu jogar um bumerangue pela janela. O objeto percorreu uma distância máxima e depois voltou, batendo com toda a força na testa da jovem. Após um tempo, Nádia acorda sentindo dor de cabeça. Ela vai a uma mercearia para comprar aspirina. Chegando lá, vê três coisas estranhas. Você viu também? Tem uma espiga de milho na prateleira, entre os rolos de papel higiênico. A placa está oferecendo um desconto de 800%. Bom demais, para ser verdade. E para completar, o moço do caixa está usando dois óculos. De repente, o moço começa a gritar. Roubaram meu dinheiro! Ele tranca todos os clientes na loja e chama a polícia. Os oficiais chegam e interrogam quatro suspeitos. A Maia diz... Vim comprar água antes da minha aula de yoga do meio-dia. Estou 20 minutos atrasada por sua causa. O Bruno diz... Pra que roubar dinheiro? Todo mundo sabe que as pessoas só usam um cartão hoje em dia. A Lina diz... Este operador de caixa é um mau caráter. Bem feito! E a Nádia respondeu... Desculpe, eu estava concentrada na minha compra. Não vi nada suspeito. Após ouvirem aquilo, os policiais prenderam uma pessoa. Adivinhe quem? Foi a Maia. Olhe para o relógio na parede. São 10 da manhã. Ela não está atrasada. Então só pode estar mentindo. Nádia está caminhando na rua. Ela vê um bazar que está sendo organizado pela Dona Geralda. Todos os produtos têm um preço único de um real. A Ana compra um vestido velho. O Jota leva este lindo vaso antigo. E a Viviane compra uma mala vintage. A Nádia chega perto da Dona Geralda e sussurra... Senhora, você acabou de vender uma coisa valiosa a preço de banana. O que ela quis dizer com isso? Você sabe? A Viviane está levantando a mala com facilidade. Então o objeto certamente está vazio. E além disso, ela está com o fundo furado. Então não é valiosa. Este vaso não é antigo coisa nenhuma. Ele tem uma etiqueta da loja de R$ 1,99. E apesar deste vestido estar sujo e rasgado, ele tem um broche caríssimo preso nele. Esta pedra preciosa não pode custar apenas R$ 1,00. Nádia pede à Dona Geralda permissão para usar o banheiro. Ela responde... Claro! Fica no fim do corredor! Nádia caminha pelo corredor e confunde as portas entrando nesta cozinha bagunçada. A porta não abre. Ajude a moça a encontrar a chave. Está dentro do bule! Dona Geralda entra na cozinha e diz... Sou uma bruxa, mocinha! E vou dar um presente para você se conseguir resolver o meu enigma. Nádia topa na hora. Aqui está a tarefa. Tem bico e tem asas. Mas não voa! O que é? Ajude a resolver este mistério. A resposta é... Bully! De novo! A Dona Geralda leva a Nádia para seu porão sujo e diz... Uma destas três portas leva ao mundo mágico. E as outras duas são falsas. Você só tem uma chance para escolher a porta certa. Boa sorte! Ajude a Nádia a sair dessa enrascada. Ela deve escolher a terceira porta. Observe o piso. Há pegadas na poeira que levam só a terceira porta, o que significa que a primeira e segunda portas são falsas. Nádia abre a terceira porta e entra em uma floresta encantada. Há quatro saídas. Mas todas são muito perigosas. Tem um dragão faminto à espera da moça na primeira passagem. Um incêndio grande está queimando tudo no segundo caminho. O terceiro é basicamente um túnel sem janelas. E o quarto caminho está cheio de escorpiões e cobras. Ajude a Nádia a sair dali viva! Ela deve escolher a terceira passagem. O túnel não tem janelas, mas ninguém disse que não tem saída. Lá estava escrito, siga o coelho branco. Olhe ao redor com atenção e tente descobrir para onde a garota deve ir. Está vendo aquelas orelhas de coelho ali na porta? A Laura deve passar por ela. Mas a porta estava protegida por senha. E aquilo é um enigma perto do visor? A jovem começou a ler. A senha é um número de três dígitos. Seis, oito, dois. Um destes números está correto e no lugar certo. Seis, três, cinco. Um destes números está correto, mas no lugar errado. Dois, zero, seis. Dois números estão corretos, mas no lugar errado. Sete, três, oito. Nada está correto aqui. Sete, oito, zero. Um número está certo, mas no lugar errado. Ajude a Laura a descobrir a senha. Das afirmações quatro e cinco, podemos entender que o zero é um número certo que está no lugar errado. O seis não pode ser o número que precisamos. Caso contrário, as afirmações um e dois se contradiriam. Nesse caso, analisando as afirmações dois e três, podemos concluir que os números certos são dois, cinco e zero. Então, a senha é zero, cinco, dois. A Laura abriu a porta e viu um longo corredor que levava uma sala ampla. Lá, a garota anotou um homem vestido de preto, sentado em uma poltrona com formato de trono, com um canela no colo. Ora, 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 aí está você, ele disse. Se quiser ter seu coelho de volta, terá que fazer uma coisa pra mim. A Laura não teve escolha a não ser concordar. Veja bem, minha esposa Luísa desapareceu durante um show na semana passada. Sua missão é encontrá-la. E o homem deu todos os detalhes para a Laura. A jovem interrogou três testemunhas. A Doroteia disse que tinha ido para casa logo após a apresentação e que não tinha notado nada estranho. A Aline falou que tinha visto a Luísa saindo durante o intervalo com um homem alto e loiro. E a Ana afirmou que estava falando ao telefone com seu marido, então não tinha visto para onde a Luísa tinha ido. Qual destas mulheres sabe alguma coisa sobre o paradeiro de Luísa? A Aline. Veja, durante a apresentação, ela não estava usando óculos e nem lentes. Perceba o modo desajeitado de andar. Sendo assim, como ela conseguiu enxergar a Luísa saindo com um homem? Após ser pressionada pela Laura, Aline cedeu. E confessou que tinha visto uma mulher puxar a Luísa para fora dali. Só não tinha dito antes por medo de represálias por parte da mulher misteriosa. A Aline deu para a Laura um pedaço de papel que a mulher tinha deixado cair. Mas seja o que for que estava escrito ali, estava codificado. Ajude a Laura a decifrar a mensagem. O bilhete diz nas docas. Quando a Laura chegou lá, viu três prédios. Ela entendeu que não teria tempo de revistar todos. Precisava escolher um onde a Luísa estava sendo mantida em cárcere. E rápido! Você pode ajudar a Laura? Observe a construção azul com atenção. Perto da janela tem a palavra ajuda rabiscada com algum objeto pontiagudo. Após vasculhar ao redor do prédio azul, a Laura encontrou três chaves. Mas precisa descobrir qual delas se encaixa na fechadura da porta. Rápido! Isso! Esta é a chave certa. A porta se abriu e a garota viu uma mulher sentada em um canto da sala. Era a Luísa. A Laura ajudou a se levantar e as duas saíram imediatamente dali. Pouco depois, elas viram três táxis. Qual dos carros as garotas devem escolher? O primeiro não possui placa. Isso é suspeito. Quem está dirigindo o segundo táxi é a mesma mulher que raptou a Luísa na semana passada. Só que ela está disfarçada com bigode e boné fingindo ser um homem. A Laura e a Luísa devem escolher o terceiro carro. Mas a sorte não estava a favor delas naquela tarde. O carro quebrou antes que elas chegassem ao marido da Luísa. Então tiveram que fazer o resto do percurso a pé. Havia três caminhos à frente. Um levava um pântano com gases tóxicos flutuando sobre a superfície da água. O segundo estava cheio de plantas venenosas. E no terceiro, o ar estava infestado de vespas agitadas. Por qual dos caminhos a Laura e a Luísa devem passar? Pelo segundo. Pelo menos as plantas não se movem. Então, se elas tomarem cuidado, conseguirão passar sem encostar nelas. Finalmente, as garotas chegaram à casa da Luísa. Assim que o homem de preto viu a esposa, a abraçou e se virou para a Laura. Sinto muito por ter usado tais métodos. Mas eu estava desesperado. Não posso dizer porquê, mas eu precisava manter o desaparecimento dela em sigilo. É por isso que escolhi envolver você nisso. Como agradecimento, quero lhe dar uma coisa. Mas antes, você precisa decifrar o seguinte enigma. O proprietário de uma loja de eletrônicos foi trabalhar um dia e viu que seu cofre estava aberto. O dinheiro havia sumido, então ele chamou a polícia. Quando o detetive chegou, o proprietário explicou que a chave para o cofre estava junto com as de seu caminhão. Dois de seus funcionários, o André e o Raul, usavam o caminhão e tinham acesso a todas as chaves. Mas os homens sempre as devolviam. O detetive interrogou os motoristas. Uma quantia em dinheiro do chefe foi roubada ontem. O que vocês sabem sobre esse caso? O André falou. Eu não tirei cópia da chave e nem sei qual delas copiar. E o Raul garantiu. Estou trabalhando aqui há três meses e até hoje não entrei na sala do chefe. O detetive descobriu na hora quem era o ladrão. E você, já sabe? Foi o André que roubou o dinheiro. O policial não disse que o cofre tinha sido aberto. Então, como o rapaz sabia disso? A Laura acertou a resposta e o homem entregou o canela e um smartphone novinho para ela. Mas o celular estava protegido por senha. Quando a Laura tentou destravá-lo, viu o seguinte. Escreva todos os números de trás para frente. Isso parecia uma tarefa difícil. Por sorte, a Laura era muito inteligente e não precisou de muito tempo para escrever a resposta certa e desbloquear o aparelho. E aí, qual era a senha? Soremun sou sodot. S-O-R-E-M-U-N-S-O-D-O-T. Isso é todos os números escritos de trás para frente. Ela não estava acreditando, pois tinha sonhado com aquele aparelho durante toda a sua vida. Mas foi merecido, pois precisou dar um duro danado para recuperar seu bichinho e ganhar aquele prêmio. A Rose está voltando para casa depois do treino tarde da noite. De repente, ela vê uma jovem triste sentada em um ponto de ônibus. A moça se molhou na chuva. E os ônibus não estão mais circulando. Rose ficou com pena dela e disse. Minha casa fica perto. Você gostaria de tomar uma xícara de chá quente? A moça concorda. Assim que entram em casa, a Rose acende a luz. É quando ela percebe que sua convidada é muito perigosa. Como? As pernas da moça estão cobertas de pelos de lobo. Dê uma olhada no céu. É lua cheia. Ela logo se transformará em um lobisomem. A Rose chega ao trabalho. Então podemos supor que ela sobreviveu a noite anterior. Infelizmente alguém a tranca no estacionamento do subsolo. Ela a perambula por um tempo e encontra três saídas. Mas apenas um caminho é seguro. Tigres famintos estão se escondendo atrás da primeira porta. É impossível passar. A segunda porta é guardada por um assistente de voz virtual reprogramado para odiar as pessoas. Ele ameaça destruir qualquer um que entre pela porta. E a terceira passagem está cheia de gás tóxico que faz todos os mamíferos desmaiarem imediatamente. Qual porta a Rose deve escolher? A segunda. Essas ameaças são palavras. No final das contas é só um assistente de voz. A Rose descobre um estoque infinito de mel. Mas ela só tem uma jarra de 5 litros e outra jarra de 3 litros. Ela precisa medir exatamente 4 litros de mel dando o mínimo de passos possível. Você pode ajudá-la? Isso pode ser feito em seis etapas. Encha totalmente o frasco de 5 litros. Agora despeje o mel da jarra de 5 litros na jarra de 3 litros. Depois disso você ainda terá 2 litros de mel no pote maior. Agora esvazie o frasco de 3 litros. Transfira os 2 litros de mel para o frasco de 3 litros. Encha novamente o jarro maior. E finalmente transfira 1 litro do jarro de 5 litros para o jarro menor. Assim acabaremos com 4 litros de mel no jarro maior. Rose vai ao restaurante local. O gerente lhe oferece um jantar grátis. Mas primeiro ela tem que resolver um enigma complicado. Rose concorda. Aqui está a tarefa. Você me expulsa quando quer me usar. E você me acolhe quando não quer me usar. Quem sou eu? A Rose acerta na hora. Você consegue resolver esse mistério também? A resposta correta é a âncora. A Rose tem 26 meias azuis, 13 meias verdes, 33 meias rosas e 12 meias vermelhas. Todas ficam guardadas na gaveta. Quantas meias ela teria que tirar no escuro para ter certeza de que teria um par que combinasse? A resposta correta é 5. Ela só tem 4 cores na coleção. Então 5 meias garantem que 2 delas serão da mesma cor. Muito bem. A Rose tem 4 irmãos. Alex, Sarah, Nina e Yasmin. Todos os 5 ganharam presentes de seus parentes no Natal. A Rose abriu 5 presentes, enquanto seu irmão Alex abriu 24. A Sarah abriu 1 presente nesse meio tempo. E a Nina também abriu apenas 1 presente. Você pode prever quantos presentes a Yasmin abriu? A última letra do nome de Rose é E. É a quinta letra do alfabeto. A última letra de Alex, o X, está em 24º lugar. A última letra do nome da Sarah é A. É a primeira letra do alfabeto. E assim por diante. Lógica estranha, mas semelhante, também funciona para Yasmin. A letra M é a décima terceira. Portanto, ela abrirá 13 presentes. Bem, se eu fosse a Sarah e a Ana, poderia reclamar por receber bem menos presentes que seus irmãos. Mas eu não sou. Rose está olhando as fotos de sua avó. De repente, ela fica arrepiada, pois notou um viajante do tempo entre esses caras da festa. Você também consegue identificar essa pessoa? Essa foto é dos anos de 1970, mas esse cara da esquerda tem um celular moderno no bolso. Ele definitivamente não é dessa época. A Rose quer entrar no prédio do seu namorado para preparar uma surpresa para o aniversário dele. Infelizmente, ela esqueceu o código de cinco dígitos, mas ainda se lembra dessas cinco pistas. A soma do quinto número com o terceiro número é 14. O quarto número é um a mais que o segundo. O primeiro número é um a menos que o dobro do segundo número. A soma do segundo número com o terceiro número é igual a 10. E, finalmente, a soma de todos os cinco números é 30. Você pode ajudá-la a decifrar o código? O código correto é 74658. Aqui está um pouco de matemática simples para explicar. A Bia quer roubar a casa de uma velhinha. Então, se aproxima da porta e vê que está aberta. Aí, ela enlouquece e foge. Você consegue ver o que está errado aqui? Não tem buraco para a chave. Existe uma palavra de quatro letras que tem duas consoantes iguais. Além disso, essa palavra tem duas vogais diferentes. Há algo de errado associado a esta palavra. Você consegue adivinhar? Erro. O Samuel é dono de um restaurante. Ele entra no local e o garçom sussurra para ele. Senhor, tem um milionário famoso almoçando em uma das mesas. Ele olha ao redor e vê essas quatro pessoas. Você consegue adivinhar quem é o rico? O primeiro cara está vestindo um moletom falso da Nike. Esta mulher elegante tem uma bolsa Gucci falsa. A terceira pessoa está usando sapatos rasgados. E esta senhora está segurando as chaves da Ferrari Nova estacionada atrás da janela. Então, ela definitivamente não é pobre. Dê uma olhada nessas nove letras no diagrama. Você pode formar uma palavra de nove letras usando-as? Não se esqueça de usar todas. A palavra é mitologia. O que tem muitos olhos, mas não pode ver? A resposta correta é a batata. Eu sou a parte do pássaro que não está no céu. Posso nadar no oceano e ainda assim permanecer seco. O que eu sou? Eu sou a sombra. Um trem elétrico está viajando a sudoeste a 193 km por hora. E o vento sopra a nordeste a 193 km por hora. Você consegue adivinhar em que direção a fumaça do trem sopra? Não há fumaça no trem elétrico. Quanto mais há de mim aqui, menos você vê. O que eu sou? Eu sou a escuridão. Qual prédio tem mais histórias? O da biblioteca, claro. O Bruno se perdeu em uma academia. Ele estava perambulando e encontrou três portas que levam para fora. Há leões perigosos atrás da primeira porta. Há um pterodáctilo gigante cuspindo fogo atrás da segunda porta. E atrás da terceira tem um tanque com tubarões famintos. Ninguém consegue atravessar esse tanque e permanecer vivo. Qual porta ele deve escolher para sobreviver? Para desvendar esse enigma, o Bruno deve lembrar que os pterodáctilos não cospem fogo. Isso é o que os dragões fazem. Além disso, os pterodáctilos foram extintos há milhões de anos. Então ele deve escolher a segunda porta. Sou alta quando jovem e baixa quando velha. O que eu sou? Sou a vela. Existe uma casa térrea em que tudo é rosa. Paredes cor-de-rosa, portas cor-de-rosa, móveis cor-de-rosa. Você consegue adivinhar a cor das escadas? Pedro é um homem rico que possui muitas joias caras. Um dia ele acordou e percebeu que tudo havia sido roubado. Então chamou um detetive particular para resolver o caso. A Carla, esposa do Pedro, foi a primeira a ser interrogada. Eu estava tomando banho na hora, disse ela nervosa. A Bianca, a governanta que trabalhava para a família havia anos, garantiu que não estava na casa. Eu estava limpando a garagem. A última suspeita era a Maria, a cozinheira. Eu estava fazendo almoço para a família, falou para o detetive. Você sabe dizer quem roubou as joias? Foi a Maria, claro. Ela afirmou que estava preparando o almoço, mas o crime aconteceu à noite. Um homem mora no octogésimo andar de um prédio alto. Em dias de chuva, ele sobe de elevador. Mas em dias ensolarados, só pega o elevador até a metade do caminho e depois vai pelas escadas. Por que ele faz isso? Bem, acontece que o homem é baixinho. Normalmente ele só alcança o botão do quadragésimo andar. Mas em dias de chuva, o cara consegue apertar o botão do octogésimo andar com a ajuda do cabo do guarda-chuva. Genial, né? Em um dia chuvoso, a Marina decidiu trabalhar em casa. A certa altura, ela foi ao banheiro e, quando voltou, percebeu que seu celular e dinheiro haviam sido roubados em sua própria casa durante o dia. Havia três pessoas na casa no momento. Sua irmã, a Betty, disse que não foi ela. Eu ainda estava dormindo naquela hora, pois tinha ido tarde para a cama ontem. Sua outra irmã, a Anna, afirmou que estava passeando no jardim quando aconteceu. Eu estava no jardim, observando a dama da noite florescer. E por último, o João, namorado da Marina. Acabei de chegar em casa para o almoço. Falou. O que você acha? Qual desses três suspeitos roubou o dinheiro e o celular da Marina? A Anna é a culpada, claro. As damas da noite só florescem à noite. Então, ela provavelmente entrou escondida e pegou as coisas da Marina enquanto a garota não estava. Um fazendeiro cavalgou até a cidade no domingo. Ele ficou lá por quatro dias e foi embora no domingo. O cavalo do fazendeiro se chama Domingo. Aposto que você não adivinhou esta, né? Caiu um temporal terrível na fazenda do tio João e todos, menos 15 porcos, estavam desaparecidos e não foram encontrados. Quantos porcos ainda estão no chiqueiro? Se você disse 15, acertou! Há três cômodos importantes em uma casa. O primeiro é uma biblioteca cheia de livros raros. O segundo guarda montes de dinheiro e ouro. E o terceiro tem caixas cheias de joias caras. Em caso de incêndio, de qual cômodo a polícia tentará apagar o fogo primeiro? A resposta correta é nenhum. A polícia não combate incêndios. Esse é o trabalho dos bombeiros. A Virginia, sem querer, enviou um e-mail para seu namorado em vez de sua melhor amiga. Ela não queria que ele visse. Então, pegou o laptop dele enquanto o rapaz dormia e tentou apagar a mensagem. O computador exigia uma senha para desbloquear. Por sorte, havia um post-it com uma dica. Panela, um. Alado, dois. Cartais, dois. Qual é a senha? Cada número indica a letra que Virginia deveria selecionar na palavra correspondente. A primeira letra em panela é P. A segunda letra em alado é L. A segunda e a primeira letras em cartaz são A e C. E a terceira letra em oca é A. A senha é PLACA. Por hoje é só. Espero que seu cérebro esteja bom e funcionando bem depois de todos esses enigmas desafiadores. Até a próxima!